Conheça o Detox Vitanatus, o emagrecedor usado por mais de 80 mil pessoas no mundo que acaba de chegar ao Brasil. Peça sua amostra grátis através do link na descrição. Fala galera, bem-vindos para mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou o Adalto. Se você é novo por aqui, se inscreva. Todos os dias, a qualquer momento, tem vídeo novo com as últimas notícias do mundo dos famosos aqui no canal. A notícia agora é da Fábio Oliveira, mais uma notícia da jornalista Fábio Oliveira, onde, segundo ela, Anitta e Guia Araújo terminaram o relacionamento. Olha só aí a matéria. Exclusivo. Termina o namoro de Anitta e Guia Araújo. Casal ainda deve ter conversa definitiva. Guia está no Rio, mas hospedado em um hotel. Porque ele estava na casa dela, né? Até onde eu sei, pelos stories e tudo mais, ele estava passando a quarentena na casa da Anitta, né? Olha só a matéria da Fábio. Nossa, a minha avó. Eu acho que falava isso de acertar os ponteiros. Guia Araújo está no Rio, mas não está hospedado na casa da cantora, onde passou grande parte da quarentena. O apresentador da MTV segue no mesmo hotel, no Joá, na zona sul do Rio, que sempre fica quando venha o Rio. A conversa entre os dois deve acontecer ainda nesse final de semana. Gente, como que a Fábio sabe de tudo isso, né? Que eles vão ter uma conversa. Nem eu, quando eu termino um namoro, eu não sei quando é que vai ser a minha conversa com o meu ex. E ela sabe desse namoro, né? Gente, eu penso assim. Eu acho que a Anitta, ela super expõe os relacionamentos dela. Não tem problema nenhum fazer isso. Não é um problema. Só que, na minha opinião, não por ser mulher, nada do tipo não, tá? Mas eu acho que isso acaba sendo ruim pra carreira dela e pra imagem dela a longo prazo. Porque quando ela teve aquele relacionamento com o tal do Tiago, ela casou já com o cara, tipo, numa correria muito grande, sabe? Já assumiu o namoro, já casou com o cara. E aí, naquele clipe de Indecente, ela dá um beijo na boca dele. Foi um clipe que ela gravou ao vivo. Ela vai lá e beija a boca dele. Ela teve um relacionamento com o Pedro Scooby. Nesse relacionamento do Pedro Scooby, ela foi e fez um texto gigantesco nas redes sociais. Falando como que ele era incrível e muito bom e tudo mais. E não ficou junto dele. Agora, com o Gui Araújo, ela colocou ele no clipe de Toca Me. A última música, agora que ela lançou, ele aparece, sim, com bastante destaque, inclusive, né? Junto dela, ali no clipe que gravaram na quarentena. Então, assim, eu tô falando por ela. Não falando porque isso é feio. Nada do tipo não. Só que eu, por exemplo, eu ficaria mal. De misturar tantas coisas assim. E daqui a cinco anos eu tô vendo meus clipes. As coisas que eu lancei. E aí tem ex ali, sabe? Tem pessoas que já não estão mais na minha vida. Ou que talvez saíram da minha vida porque vacilaram comigo. Ali, participando desses projetos. Vocês entendem? Eu acho que tem que esperar. Na minha opinião, né? Eu faria isso, mas ela é livre. Eu acho, assim, que esperar mais um pouquinho pra misturar, pra envolver do jeito que envolve, eu acho que seria mais saudável pra ela. Tá certo? O que você acha disso tudo? Diga embaixo nos comentários. Se inscreva pra você ficar sempre por dentro das últimas notícias. vídeos novos todos os dias, a qualquer momento, aqui no canal. Tchau! Conheça o Detox Vitanatus, o emagrecedor usado por mais de 80 mil pessoas no mundo, que acaba de chegar ao Brasil. Peça sua amostra grátis através do link na descrição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho